Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou fazer aqui hoje uma receitinha muito prática. Então pessoal, eu tenho uma receitinha aqui do osso buco. Osso buco, vocês vão, já viu falar, né? O osso buco, eu tenho, olha, eu tenho cinco aqui. Eu vou fazer pra vocês verem como eu faço o osso buco. É pessoal, aqui eu tenho um tomate grande. E aqui eu tenho a salsinha e cebolinha. Aqui eu tenho pimentão, amarelo, mas é opcional, pode colocar qualquer pimentão que vocês gostarem. E aqui eu tenho o alho amassado. E aqui eu tenho uma colher cheia de tempero completo. Olha pessoal, deixa eu falar pra vocês. Aqui eu tenho uma gordura, é um óleo, só que ela é de toicinho, de porco. E eu vou dar uma pré-fritada em todas elas. Depois eu mostro pra vocês. Olha lá pessoal, então eu vou passar aqui o, é, colocar o sal, o tempero completo em todas elas. Porque eu vou dar uma pré-fritada. Olha pessoal, vou dizer, é, eu tô colocando, vou dar uma pré-fritada nela, porque o óleo é de, é de toicinho de porco. Mas é opcional, tá? Vocês podem fazer, é, dar pré-fritada, pode ser de óleo, qualquer gordura que vocês achar melhor. Tá bom pessoal? Então, eu vou colocar aqui, esse temperinho completo, pra mim dar uma fritada nela, uma pré-fritada, tá bom? Olha lá pessoal, o que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, como eu tô, tô segurando o celular, dá uma pré-fritada. Tá vendo pessoal? Aqui, na hora que tiver tudo, vou aplicar, é, dá, pra ficar bem todo, eu mostro pra vocês. Olha lá pessoal, então aqui tem o alho, eu vou colocar aqui, também no toicinho, na gordura de porco. É o alho, eu vou torrar ele, quando eu estiver bem tostadinho, eu mostro pra vocês. Porque pessoal, é assim, ó, eu, a minha comida, eu gosto de torrar o alho bem torradinho, quando o alho tá bem coradinho, é que eu coloco a cebola, tá bom pessoal? Olha lá pessoal, eu tenho que ter o alho bem curtinho, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver, olha, agora eu vou colocar a cebola. Aqui pessoal, uma cebola média, tá? Aí eu vou colocar aqui a cebola, eu vou colocar também o pimentão. Enquanto isso, eu tô pré-fritando as outras, tá bom? Tá quase pré-terminar, enquanto isso, que é frita, aí eu tô preparando já o tempero. Eu vou dar mais uma fritadinha aqui, depois eu volto. Olá pessoal, aqui eu já dei uma fritada na cebola e no alho, aqui eu vou colocar a cebolinha e a salsa, e também o tomate. O tomate, pessoal, é um tomate grande, viu? Eu tô colocando um tomate grande. Aí eu vou dar mais uma fritada, aí quando eu tiver mais bem fritinho aqui, aí eu mostro pra vocês. Olha lá pessoal, aqui tá a carne. Olha, eu dei uma pré-fritada nela. Olha como é que ficou agora. O tempero tá bem, já no fogo ali, bem pronto. Agora eu vou colocar no tempero pra cozinhar, quando tiver prontinho, eu mostro pra vocês, tá bom? Até mais. Olha pessoal, aqui já tá nosso osso buco. Já tá prontinho. Olha só pessoal, que delícia, viu? Gostoso. Até os ossinhos soltou aqui. Então pessoal, agora eu vou cortar aqui. Vamos aqui pra cortar pra vocês verem. Como tá delicioso. Ai, que delícia, tá até soltando o ossinho fora, viu pessoal? Que delícia que tá. Olha só, até o osso tá saindo, viu? Deixa eu cortar pra vocês verem. Delícia, viu pessoal? Olha que delícia. Até o água na boca. Até o ossinho soltou, olha. Mas costuma soltar assim. Então pessoal, olha que maravilha. Esse aqui é o osso buco. É buco que chama, né? Osso buco. O osso buco. Mais ou menos, né? Então. Aqui pessoal. E eu mostrei pra vocês com o corteio. E já temos aqui que tá assim, ainda inteiro, mas tá cozidinho. Olha só, que delícia pessoal. Que delícia. Olha até saindo a fumacinha. Então pessoal. Essa receitinha que eu vou mostrar pra vocês, como faz. Como eu faço, né? É, porque eu sou mineira e eu gosto assim da minha comida bem temperada, como eu mostrei pra vocês. Só que é assim pessoal. E eu usei gordura de porco, toicinho. A banha. Eu fritei toicinho e fiz, né? Mas vocês podem usar qualquer gordura que vocês achar melhor. Tá bom pessoal? Então pessoal, essa é a minha receita de hoje. E se você achar por bem, deixar um joinha. Se inscrever no meu canal. Porque toda receitinha que eu vou fazer aqui, vocês vão participar comigo. Vai ser uma honra pra mim. Tá bom pessoal? É só por hoje é só. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau.